A gente vai falar obviamente de Alaf, porque tem um jogo que é importantíssimo vindo por aí quinta-feira. A partida é contra a CBF de Carlos Barbosa em Lajeado, então óbvio que a gente vai falar com o pessoal do elenco da Alaf. Vai também estar te mostrando Dia Sem Carro e muito mais informação, porque tu sabe que segunda-feira é dia de estar em jogo. E a TV Elenvada serve para ti sempre, como tu sempre sabe, esse programa ao vivo com muita informação. Aliás, tem jogador aqui que está concorrendo a melhor da competição da Liga Nacional. Daqui a pouquinho, em 30 segundos, está no ar o Está em Jogo. Começamos mais uma edição do Está em Jogo ao vivo pela TV Anivates. E hoje, obviamente, é para estar falando de futsal, até porque a gente tem o Malaf se preparando para uma decisão importantíssima. Semifinal do Estadual Série Ouro, jogou contra a tal poderosa CBF de Carlos Barbosa. A gente vai falar, obviamente, sobre esse adversário, porque é um time que conseguiu montar novamente o seu plantel e conseguiu dar liga ao grupo. Impressionante, os caras foram agora, embarcaram numa viagem aí contra a equipe da Intelli, né? Os caras foram longe para conseguir uma vitória importantíssima. Eles fizeram 5x3, estavam perdendo de 2x0, decisão da Liga Nacional. E essa mesma, Carlos Barbosa, CBF, a laranja mecânica que vai estar enfrentando a LAF pelo Estadual. Lembrando que a LAF venceu, se eu não me engano, no último jogo, eu vou falar agora com o pessoal aqui sobre isso. O último jogo, se eu não me engano, aqui em Lajato foi 4x1 para a LAF, né? E 4x2? O pessoal está me soprando aqui, beleza. 4x2 para a LAF, ou seja, vai ser um jogo explosivo, tu pode ter certeza disso. E, bom, na câmera aberta, tu já começa a ver os convidados dessa noite, né? O pessoal de branco, hoje, muito elegante, como sempre, né? O Jones e o Ed Show. E eles que vão estar falando sobre essa expectativa desse jogaço, partida decisiva da LAF, porque é o primeiro jogo, mas sabendo que o resultado importante aqui, positivo, passa muito por essa classificação, por uma tão sonhada decisão de Estadual Série Ouro. A gente vai estar falando disso, vai falar também do Dia Sem Carro. Aí, ah, mas Marcos, por que falar do Dia Sem Carro? Bom, o Dia Sem Carro é o seguinte, né? É uma ação muito bacana da instituição que promove o não uso do veículo em um determinado dia do ano. Ou seja, ontem o pessoal foi convidado a vir para a instituição fazer quase que um piquenique ali. Virou um parque, realmente, aqui na frente da instituição, na Avenida Talline. E o pessoal também foi convidado a utilizar o bici-vatz, usar seu skate, seu patins. Daqui a pouco tem matéria do Ronaldo Rampel sobre isso. A gente vai estar falando também de um esporte que eu conheço muito e o Ed Show mais ainda, né? Que é a questão do patins. Sei que o Ed Show é um fãzaço, né? Das quatro rodinhas e tal, oito, né? No total, obviamente. Mas eu vou começar dando boa noite primeiro para o amigo Jones, né? Fazer um tempo que ele não vinha. A gente até pensou em convidar ele esses dias, mas o cara também estava longe, viajando e tal. Seja bem-vindo, Jones, de novo ao Ed Show. Que bom poder falar contigo numa fase espetacular da LAF. E já de arrancada, te dando boa noite. Tu fica na LAF ou não, velho? É, boa noite a você, a todos que estão em casa. Olha, essa pergunta é um pouco difícil, né? Mas é que todo cara de imprensa é chato. A gente vai chegando perto do ano novo, ali do Natal, e a galera obviamente quer saber de contrato. Não adianta, né? Não, obviamente que o interesse meu é de ficar. A gente conhece a equipe já. A gente teve um ano bastante esplêndido aqui. Acredito que a gente conseguiu todos os nossos objetivos. Até então é óbvio que a gente quer coroar tudo isso com um título, se vier. A gente fica muito feliz por estar ajudando e estar fazendo parte desse primeiro ano, como eu já salientei, bastante vitorioso até então. Bom, além do Jones, né? Como tu já viu na câmera aberta e agora vai ver na câmera fechada, com exclusividade, do amigo Felipe Stefani, maior artilheiro que travesseiro já teve no Campeonato Municipal. Impressionante. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses números. O filho da Brisa, como é conhecido, Felipe Stefani, e ele que também nas ligeiras imagens, o Edson já se arrumou ali prontamente. Vi que ele fez o cabelo pra vir, ele tá aí, João, aí que beleza. É de show concorrendo a revelação da Liga Nacional, daquele outro canal lá, tem uma expressão bacana, né? E tudo mais. Estão transmitindo, obviamente, a Liga Nacional e fizeram, então, a imparceria com a Liga, nesses 20 anos de Liga Nacional. Primeiro ano que a Liga tá sendo organizada pelos clubes. Bom, e fizeram essa sacada importantíssima pra competição, porque tá vendo aí qual é o melhor jogador por cada posição, o melhor jogador do campeonato como um todo, tem a revelação. E aí, um dos caras, dos três que estão concorrendo, é esse que tá sentado aqui na bancada do Tejogo. Ed Show, mais conhecido como o Pé de Chumbo. Seja bem-vindo ao Tejogo, Edson. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite novamente. Tu virou sócio, né, velho? Sempre que possível, sempre que convidam, eu faço esforço pra vir. Se tu continuar dando lambreta, dando drible pra tudo que é lado, velho, convite é o que não falta. O Stefano tá aqui há anos e fez, acho que, três gols no Municipal de Travesseiro, tá até hoje aqui. Tomara que continue assim, né? Vamos continuar trabalhando pra que continue assim. Pois é, e essa questão, quer dizer, é a revelação. Obviamente que tiveram alguns dribles desconcertantes que tu deu na competição. Um número alto, dez gols foram isso, nessa competição. É o primeiro ano que tu joga a Liga. Mas como é que tu tá vendo o fato de ser indicado pra tá concorrendo entre grandes craques aí no nosso campeonato, que é talvez, dito por muitos que jogam, que são críticos da modalidade, dizem que é talvez a maior Liga que a gente tenha de futsal hoje no mundo. Como é que tá pra ti sendo, tá concorrendo entre os três melhores dessa categoria que é a revelação? Ou seja, o cara novo e que, obviamente, diga-se de passagem, é a promessa pra esse campeonato e pros outros que virão, né? É, fiquei muito feliz, né, quando me mandaram que eu estava concorrendo à revelação. Acho que tá sendo uma premiação que tá vindo pra coroar, né? Um trabalho que, de muita dedicação, não só meu, mas de toda a equipe da LAF, né? Então, acho que, pelo primeiro ano, não esperava tanto assim, né? Mas fiquei muito contente por ser indicado em estar entre as revelações e vamos aí, esperar que o pessoal vote aí pra que venha. Aí que tá, a minha pergunta já arrancada é, Joanes, tu já votou no Edson, velho? Ah, com certeza, né? Acho que toda a equipe, um voto pelo menos já deu nele e a gente fica torcendo. Só nele? É o mínimo, né, que tem que fazer. Até porque, falando nele um pouquinho, é um menino que vem começando, né? E ele se esforça muito no treino, então é uma pessoa que se dedica e é merecedora de tudo isso que está acontecendo com ele. Pois é, o Joanes falou aí que tá votando no cara, eu confesso que já votei duas vezes nele. Que é o que a gente tava comentando aqui, é difícil, tem que botar um monte de letrinha ali, né? Incomoda, mas vale a pena, então vá lá no computador, vote aí umas 5 mil vezes por dia, que aí com certeza vai ter todo agradecimento, meu amigo, o Ed Show, que fez uma baita temporada na Liga Nacional e que continua fazendo uma baita temporada agora na Série Ouro de Futsal daqui a pouco. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas já que a gente tem, acredito, aí no ponto hoje na direção demais de Fernando Schmitz, tem uma matéria sobre a Academia de Patinação Sobre Rodas, que tem um espetáculo essa semana, Academia da Jaqueline Nonnemacher, que loucura, meu, o alemão tá fluente também. Então, vamos dar uma olhada nessa matéria também do inenarrável Ronaldo Rempel e daqui a pouco eu volto falando com o pessoal aqui justamente sobre esses preparativos finais para um jogaço, quinta-feira, Complexo Esportivo, 8h30 da noite, a LAF e a CBF semifinal do Estadual. Dá uma olhada na matéria aí. Muito treino para o show de final de ano. Até a hora do espetáculo, a coreografia precisa estar na ponta dos pés. Tá sendo um intensivo bem puxado para nós. Domingo passado a gente teve treino, no anterior também. Esse nós vamos ter na quinta e na sexta ensaio. Todas as atletas juntos, são quatro horas de treino todos os dias. Sobre rodas, as patinadoras vão se transformar em princesas da Disney. Esse é o tema da apresentação desse ano. Momento para relembrar clássicos da infância. Qual é que é a criança, qual é que é o adulto que não se encanta, então, né, com os personagens, com as princesas, com todos esses lindos bonecos e tal que a Disney nos proporciona, né. Então, a gente vai trazer as princesas, vem aí a Cinderela, a Branca de Neve, vem a Bela Adormecida, a Bela e a Fera, a Princesa Jasmine. Durante o ano, as patinadoras participam de competições. E aí, o treinamento é diferente. Agora, para o show, a coisa fica mais divertida. É um pouco sério, mas a gente se diverte muito fazendo as coreografias e entrando no personagem, mas a gente também tenta te dar o máximo para fazer o melhor. Mesmo com a dedicação e treinos intensos, as meninas garantem que o esforço vale a pena. Uma alegria imensa participar do show, ver todo mundo aqui te olhando, aplaudindo, vendo as crianças ali, sabe, que treinaram contigo o longo do tempo inteiro, ver elas patinando e fazendo tudo que elas ensaiaram tão certinho, é demais. Dá um nervoso da barriga, mas depois vale muito a pena escutar os aplausos do público. Este ano tem participação especial no espetáculo. O teatracampeão pan-americano Marcelo Stirmer vai ser o príncipe do show. Ele sempre prontamente, quando tem disponibilidade, está aí e vem e participa do nosso espetáculo com todo amor e carinho, né? Então, é uma alegria tê-lo aqui com a gente nessa noite. Ele, com certeza, vai brilhantar um pouco mais ainda, trazendo toda a técnica, toda a patinação linda que ele faz. E aí, com certeza, Marcelo Stirmer vai ser um dos caras que vai estar brilhantando ainda mais as apresentações, justamente, dessa academia que tem tantos anos e formou tantos e tantos atletas patinadores aí, as sobre rodas. A gente segue por aqui com o Ed Show, que é um, cara, é um exímio patinador, né? Sou fera. A gente sabe, o cara é impressionante que ele desliza em quadra, mas isso é uma característica, eu acho, que é tua, do Jones também, do Tininho. Porque não basta ser baixinho e invocado, né, velho? O importante, eu acho, é tu conseguir fugir do pontapé, porque o que tentaram te descer a porrada nesse campeonato não foi fácil também, né? É, complicado, e a gente, por ter um porte um pouco menor, né? É um pouco menor, só, não é nada, o beep é parecido com a gente. É, pouca coisa, pouca coisa de diferença. Então, a gente tenta esquivar um pouco, o máximo que dá, né, pra evitar as pancadas, evitar o jogo de contato. Pois é, mas o Jones é um cara, tu não foge muito da brinca, né, velho? É, quando o jogo tá um pouco complicado, eu apelo um pouco, né? Então, porque às vezes só na bola não dá, a gente tem que tirar mais o equilíbrio emocional do adversário. Então, a gente tenta tirar eles do sério um pouco e acaba apanhando muitas vezes, sim. É, porque daí quando eles realmente se dão conta, né, é impressionante, eu sei como é que é isso. Até só pra gente deixar claro aqui, o campeonato municipal de travesseiro, que a gente comenta todo programa de segunda-feira, ele continua, né? Continua, continua o campeonato municipal de futsal de travesseiro. O bonde do Tigrão, a equipe do nosso colega aqui, o Felipe Stefani, esse sim, foi eliminado, infelizmente, né? Sofreram uma derrota aí de cerca de nove gols, eles perderam as contas, mas teve aí uma classificação heróica em terceiro lugar, uma vitória, um empate, duas derrotas, e aí agora, infelizmente, foram eliminados aí por uma equipe que fez só 9x0. Foi 9x0 ou fizeram alguns, Stefani? 9x0. Então, beleza, segue o campeonato municipal de travesseiro, a gente vai tentar trazer as informações, pelo menos quem vai ser o grande campeão nas próximas rodadas aí, pra te deixar a par dessa competição, com certeza, tá muito legal. Competição que tá muito legal, faltou 30 segundos pra encerrar esse bloco, mas agora é tudo ou nada no estadual, né? É, o jogo, é o nosso jogo do ano, né? Esse é, nós atingimos um dos objetivos que era passar entre os quatro, então agora o nosso grupo sabe que tem condições de ir além, né? Então, sabemos a dificuldade que vamos enfrentar, mas estamos trabalhando aí bem focados e nos preparando bem pra que a gente possa passar de fase. Bom, é justamente sobre esse jogo aí, a LAF e a CBF, quinta, oito e meia da noite, que a gente vai estar falando depois do intervalo, não sai daí, como tu já sabe, daqui a pouco tem mais, tá aí, Jô. Voltamos, segundo bloco do Tá Em Jogo. Olha, pra te falar sobre, obviamente, estadual, Série Ouro de Futsal, mas também pra te comentar a questão de outra votação que tá tendo aí, o pessoal da LAF parece que tá ganhando disparado, meu amigo Marcelo Giba e o Ed Show aqui, que é também comentarista da TV Unifatos, que tem informações sobre isso, né, Edson? É, tem dois atletas nossos concorrendo à craque do povo, né, que é o Marcelo Giba e o Thiago Selva, que é essa... Você pode eleger, curtir, né, a foto no Facebook e os votos são por lá, pela curtida na foto do Facebook deles. O Jô, ele já votou quantas vezes no Marcelo Giba? Ah, essa aí eu fiquei devendo, hein. Ah, você tá brincando. Aqui é novidade pra mim também. Em preço, né, vocês estão com uma boa comunicação, né, dentro do grupo, mas tudo bem. Mas então, só pra deixar claro pro pessoal de casa que quiser, basta ir lá, é na fanpage da Liga Nacional? Sim. E aí tem que entrar, então, na página do Facebook, lá na fanpage da Liga, e curtir, mas tem que curtir a foto. É, só curtir a foto, é mais simples. Ah, curtir a foto do Marcelo? Esse é mais simples. Ah, barilhado. Ou do Thiago. Pois é, o do Thiago. O Thiago eu achei que teria mais vantagem, né, porque o pessoal da Pouco, ah, esse é o Lucas, aí duas vezes ele vai ganhando voto, né, mas enfim. Pode votar lá no Thiago, então, ou no Marcelo Giba, pra craque, é craque do povo, é isso? Craque do povo. Que loucura, Marcelo Giba, craque do povo. Mas é um cara carismático, com certeza. E eu acredito que ganha, apesar do Thiago Selbach ter feito um golaço esse ano de bicicleta, merecia talvez um dos melhores gols da temporada, mas não foi na Liga, né? O gol dele foi no Galchão. Foi no Galchão. Pois é. Mas com certeza foi um golaço do Thiago, mas então o Marcelo Giba parece que tá arrebentando na frente. Daqui a pouco o Felipe Stefano já tá curtindo aqui, mas cinco mil vezes a foto dele vai nos explicar como é que tá também justamente essas curtições na fanpage. Joanes, como é que é encarar a CBF agora? Porque, assim, é uma outra CBF, dá pra se dizer, de poucas rodadas atrás, se a gente analisar o quanto engrenou e quanto tá embalada essa equipe da CBF. Tanto é que a própria cidade de Carlos Barbosa, que sempre respirou, viveu o futsal, porque é a grande paixão lá das pessoas que moram, foi em duas horas, compraram todos os ingressos da próxima partida, que foi antecipado pra domingo, então a decisão é domingo, baita jogo aí, quem tiver a oportunidade e conseguiu, obviamente, garantir seu ingresso, vai ver um baita jogo de bola, porque a CBF vai decidir a Liga Nacional. Só que na quinta-feira tem o jogo pelo estadual, semifinal, justamente contra o Joanes, o Edson e toda a galera. Como é que tá, Joanes? Justamente a expectativa de jogar contra essa CBF, que não tem outra palavra pra dizer, senão que eles estão embalados. É, na minha visão, eles fizeram um ano muito regular nas duas competições, né? Tanto que eles lideraram de ponta a ponta, só que agora, na reta final, eles estão crescendo muito. A gente assistiu os jogos deles hoje, eles venceram, né? A equipe adversária por 5 a 2, e a gente viu que eles estão muito bem. 5 a 3 no final? 5 a 3, é, fizeram um gol a 4 segundos no final. E a gente vê um crescimento muito grande. É uma equipe de muita força, eles estão muito bem fisicamente, né? E eles se conhecem muito, tanto os meninos que estão começando agora a jogar, quanto os outros. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande, a gente já tinha antes, só que agora vai ser ainda maior, até porque eles estão muito bem. E a gente tem que tomar esses cuidados aí pra não chegar na quinta-feira e ser surpreendido por eles. Pois é, até porque a gente sabe de todo o histórico, da camisa, da equipe da CBF, mas a gente também sabe que a própria CBF não estava tão bem até embalar esse ano de novo, porque tinha atletas lá pra se dizer que não são medalhões porque são novos ainda. Mas tinham jogadores que eram de seleção brasileira, a gente pode pegar aqui o caso do Sinoé, né? Artilheiro, jogadores, o próprio Poleto teve uma passagem pela CBF, entre tantos outros, e a CBF não conseguia fazer a mesma coisa que fazia nos anos anteriores. fez uma renovação, buscou uma agorizada, porque é um time de uma média de idade muito baixa, que ano passado demorou pra engrenar, mas esse ano os caras estão realmente na ponta dos cascos. Dá pra se dizer que enfrentar eles agora já é uma decisão antecipada desse estadual? Eu sei que vocês vão dizer, não, esse é só o primeiro jogo, mas pelo que está mostrando a CBF, o time dos caras está espetacular. Vencer eles hoje aqui no Complexo Esportivo e depois vencer em Carlos Barbosa, acredito que pelo menos vai acabar gerando um favoritismo pra lá e daqui a pouco numa decisão, né? Com certeza, né? E tem o detalhe também que o primeiro jogo agora é bem no meio dos dois jogos da Liga Nacional, né? Da final. Então a gente não sabe se eles vão mesclar um pouquinho, se eles vão dar uma segurada, pra nós seria bom, né? Eles dão uma segurada aí pra gente conseguir um resultado positivo. Mas a gente também vem trabalhando forte durante a semana, a gente sabe das nossas qualidades, né? E sabe os defeitos deles também. Acho que todo time tem sua força, mas tem seus defeitos. Então a gente vai tentar sair nesses contra-ataques aí fortes, que a nossa equipe é bastante ágil, pra conseguir fazer esses gols aí, pra levar a vantagem lá pra Carlos Barbosa a nosso favor. Pois é, esqueci, né? Mas tipo, tinha o Rodrigo também, jogador de seleção brasileira, agora jogando lá do Falcão, um dos caras que é impressionante que jogou nessa competição de Liga Nacional. Também era jogador da CBF, saiu e mesmo assim o time conseguiu dar a volta por cima e fazer uma máquina, realmente, que tá laranja mecânica. Tomara que a Laf barre aí eles. Possibilidade tem, pra você olhar o retrospecto, o último jogo de vocês contra eles. Foi 4x2 pelo gauchão, que não invades. Pois é, então, na verdade, o histórico já mostra aí a Laf num favoritismo, né? A gente vai ver números, então se prepare aí a CBF. Mas, Edson, onde é que tu cortou o cabelo, velho? O Jones corta o meu cabelo. Ah, não. O Jones é o... Acho que ficou bacana até, né? Ficou bacaninha. Vira pra lá, Edson. Tô de boina, tô de boina. Olha ali. De perfil, de perfil. Aí. Aí, ó. Rapaz. O Jones corta o cabelo da rapaziada lá no vestiário. É, depois dos treinos, sempre quando alguém quer cortar, a gente corta, assim. Tu tá brincando. Corta. Lucas, Gessé, Silva, Adriano. O do Gessé tá daquele jeito, mas... É que não tem jeito. O Gessé é complicado. O Gessé é difícil, né? Não tem o que fazer muito. O Gessé tem que fazer ali, trazer mais um pessoal pra ajudar, uma equipe, de repente. Até amanhã tem horário marcado já. Gessé... Ah, é? Tem ajudamento. Já tem ajudamento. É de um dia pro outro. Se não, na hora, não dá, não. Ainda bem que o Jones é um excelente jogador. Isso é o que mais vale. Vamos fazer o seguinte. Teve dia sem carro, como eu já comentei no início do programa, uma ação muito bacana da instituição, aonde... Essa foi a terceira edição, já. Onde a gente consegue, aqui na Univates, fazer uma mobilização pra ninguém usar carro. Pelo menos aqui na Avenida Talline. Então, o pessoal pode andar de bicicleta, patins, skate. É algo que, bom... É fantástico, porque as pessoas conseguem ter um convívio maior, não precisam estar utilizando veículos e ainda conseguem, obviamente, estar se divertindo, buscando aí uma forma de lazer, de esporte. Então, dá uma olhada, obviamente, no nosso querido magnânimo Ronaldo Rempel, direto a Rui do Meio pro mundo, através da TV Univates, pelo univates.br. Dá uma olhada aí, como é que foi o dia sem carro aqui na instituição ontem. Sol forte e temperatura elevada. Dia perfeito para passear com a família e amigos. Ontem, o campus mais parecia um parque e a Avenida um calçadão. Afinal, era dia sem carro na Univates. Humberto trouxe as filhas para aproveitar o tempo bom e mostrar para elas que pequenas atitudes podem ajudar o meio ambiente. Primeiramente, para incentivar as minhas filhas, mostrando essa oportunidade, acho que, de caminhar, de sair um pouquinho de sem carro. As meninas dos patins não perderam tempo. Trocaram a sapatilha e a alpargata pelas rodinhas. Sem os carros, deu para aproveitar bastante a avenida. A criançada também não perdeu tempo e teve até passeio com pé de lata. Confeccionado na oficina, que ainda ensinou os mais grandinhos a fazerem pipas. A galera da bicicleta não ficou para trás. Teve gente que veio para cá pedalando e garante que essa é uma boa alternativa de transporte. Com certeza, se torna um veículo de transporte fácil, econômico. Tu pode ir e vir para onde tu quiser, o horário que tu quiser. Não tem trânsito. Tu acaba se locomovendo muito mais fácil. Além de tu poder colocar a bicicleta em qualquer lugar que tu quiser. Tendo segurança e tu tendo cadeado para não levar embora. Essa foi a terceira edição do Dia Sem Carro. A ideia agradou a Lini, que mora em Porto Alegre e vem aproveitar o domingo de sol com amigos. Eu achei fantástico. Eu acho que deveria ter mais vezes isso. Eu deveria também no dia de semana, inclusive durante o período de aula mesmo, para não só os alunos do final de semana, as pessoas da comunidade, e os alunos também, né? Porque como a Univates tem a Bicivates também, eu acho que é muito bacana incentivar todo o pessoal. Com o sol forte, a sombra das árvores era o refúgio para quem queria apenas ficar sentado com um bom chimarrão. Procurando sempre sair de casa um pouco, um domingo de sol bonito desses, e uma sombrinha dessa sempre vale a pena. Ainda teve oficina de gastronomia com os estudantes do curso da Univates, mas também teve food truck para quem teve aquela fome durante a tarde. Eu vi para a Univates participar desse momento já começa há uns dois dias atrás, né? Na função de comprar cerveja, deixar para gelar, abrir os peixes e tudo mais. Muita gente pensa, ah, o food truck estaciona e está tudo pronto, né? Mas a produção por trás, assim, que tem que ter a produção, né? É um evento muito grande, então acaba tendo muita saída, então a gente tem que ter a produção, não digo produção porque o sushi é tudo feito na hora, né? Mas a gente está aqui tudo limpinho, tudo certinho, no caso, arroz prontinho. Esse foi mais um dia sem carro. Oportunidade para curtir o campus da Univates e ainda ajudar o meio ambiente. Está aí muito bacana, só não pegaram a minha imagem ali, porque eu fiz slackline nesse dia, foi fantástico, impressionante as piruetas lá, é cambalhota, sou muito bom naquele negócio, impressionante. Um abraço para o Claudinho, ele que está dizendo que é impressionante o cabelo do Edson, né? E dizendo para eu lembrar, obviamente, do torcedor, que os ingressos antecipados estão custando 10 conto. Que beleza, hein? 10 reais para assistir esse baita jogo. Olha, no mínimo, a direção vai lotar o complexo esportivo, porque a 10 pila tem certeza que a galera vai acompanhar de perto o time da LAF, porque com certeza é um jogo que dá para pagar muito mais pela qualidade de ter as duas equipes. O filho da Brisa aqui está me avisando, faltou um minuto para encerrar o bloco, mas Edson, eu vi que você não sai do Facebook também, hein, cara? Não, eu estava olhando no WhatsApp aqui, o pessoal do time estava brincando com o Gessé. Pô, o Gessé nem está aqui para se defender, né, cara? Nem está aqui. Não, nem vamos falar alguma coisa do cabelo dele, porque senão ele vai ficar chateado com a gente aqui, né? O cabelo dele não se comenta mais. É, não se fala mais nisso. A gente está encerrando esse bloco, mas o que o Giba, em 20 segundos, passou para você, o Jones, do que dá para esperar da CBF? É, a gente tem que fazer um jogo muito regular contra eles, né? Porque se a gente se atirar muito, o contra-ataque deles é muito forte. E se a gente se defender demais, a gente não vai conseguir atacar. Então, tem que ser uma equipe regular. Está encerrado esse bloco do Taizô. Quando eu voltar, é justamente para estar falando dessa reta final de Liga Nacional e saber aqui do pessoal se a LAF vai conseguir vencer, talvez, o time que vai levar a Liga Nacional ou não. Será que a CBF vai vencer a Liga? Bom, esse assunto para daqui a pouquinho para os comentaristas dessa noite aí, o Jones e o Edson, que são os modelos capilares fantásticos. Então, não sai daí, que daqui a pouco tem mais 10 jogos. Tá aí, voltamos. Mais um bloco do Taizô em Jogo, porque a gente está falando de a LAF, que tem um jogo decisivo, convocando o torcedor para quinta-feira, 8h30 da noite, no Complexo Esportivo. A LAF e a CBF, quem sabe uma vitória aí, não precisa ser expressiva, mais uma vitória para embalar a equipe de Lajeado para essa decisão lá em Carlos Barbosa, e quem sabe, pela primeira vez, ir para uma decisão, né? A finalíssima do estadual, o Série Ouro, ia ser fantástico, realmente, aliás, primeiro jogo que já aconteceu, né? Da semifinal, entre o Atlântico, Atlântico jogando em Erechim contra a Soeva, vitória do Atlântico... 4x3. De virada, né? Isso aí. O Atlântico estava perdendo o jogo de 3x1, e colocaram o goleiro em linha, e conseguiram fazer três gols, né? no segundo tempo, e assim, conseguindo a vitória. Ou seja, todo mundo acha, e muitas vezes é arriscado, a gente sabe disso, botar o goleiro em linha, mas sabendo usar o negócio, pode complicar, né? A gente sabe que, quando bota o goleiro em linha, geralmente, acaba se atirando de cabeça, mas, se souber marcar bem ali, ter a tranquilidade, daqui a pouco funciona, né? É, o goleiro em linha, é complicado, né? Você está com um jogador a menos, marcando, então, dificulta um pouco, só que, tem muita forma, né, de tática para marcar, o que hoje em dia, nós utilizamos, e, tomamos, acho que, três gols de goleiro em linha, nesse ano. Então, acho que, uma média, aí nós fizemos o quê? É, mas roubaram muitas bolas também, e fizemos bastante gols também, marcando o goleiro em linha. Aliás, só para mandar um recado também, que não podia esquecer, o Rafinha, né? O Rafael Rizzi, que acabou assinando com uma equipe da Itália, vai jogar no futebol, no futsal, é italiano, aliás, uma equipe que parece ter bastante expressão, lá na Itália, o Rafael Rizzi, ex-jogador da LAF, e que teve aí, uma temporada, que dá para se dizer, que estava sendo excelente, acabou pedindo desligamento, da equipe de futsal da cidade, aí acabou anunciando, que estaria parando de jogar, tal, e agora acabou anunciando, já, botou foto oficial, com o uniforme bonito, para caramba, boa sorte aí, para o Rafinha, que dê tudo certo na Itália, ele que vai defender as cores, daqui a pouco eu lembro, do time italiano, que eu não lembro agora o nome, mas é um time importante, boa sorte para ele, tomara que dê certo, aliás, né? Tomara que dê, né? Porque aqui para lá, as coisas continuam dando super certo também, porque a gente tem um jogo, que é fundamental, como eu já comentei, contra a CBF, mas essa CBF, como o Jones falou também antes, tem, é assim, a Laf joga, entre duas decisões, com a CBF, porque a CBF jogou hoje, venceu fora de casa, a equipe da Intele, e agora recebe, essa equipe, o visitante, lá em Carlos Barbosa, no domingo, na quinta, é o primeiro jogo aqui, dá para se dizer que, talvez, eles não venham com força máxima, para enfrentar a Laf, e depois, se vencerem o campeonato, será que eles não deixam um pouco, o estadual, meio largando de mão, assim, ou vocês não acreditam nessa hipótese, daqui a pouco, a CBF quer vencer tudo, nessa temporada, e coroar, sei lá, 2015, como o grande ano da CBF, de novo? Com certeza, eles querem ganhar tudo, até eu tenho uns amigos lá, e eles falaram que o Gauchão, era a prioridade, até dois meses atrás, quando eu conversava com eles, e eles estão na final, de uma liga nacional, que é muito importante, para eles, para a cidade, para cada jogador, e do Gauchão, agora, quando a gente fala, que eles não vêm com força total, é algum jogador, que vem jogando, com mais tempo, vir e jogar, menos tempo, ou seja, os jogadores reservas, estarão jogando mais, então a gente torce por isso, porque daí, é um pouco menos qualidade, onde nos favorece muito, mas pode ter certeza, que do nosso lado, ali não vai faltar dedicação, empenho, a gente já convida o torcedor, quinta-feira, às 20h30, no Complexo da Univates, para ajudar, nos empurrar ali, que com certeza, uma vitória, nos dá grande chance, para uma grande final, é o primeiro passo, para a gente conquistar, um sonho, assim, muito grande, para a nossa carreira também. Está aqui, o Felipe Stefani, já mandou o nome da equipe do Rafinha, o Real Rietti, Rietti, é isso aí, você sabe a pronúncia disso? O Edson, que é bom no italiano? Eu acho que é o Real Rietti. Tu acha? Eu acho. É, eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, boa sorte para o Rafinha, ele que já postou foto, no seu perfil, lá no Facebook, tudo mais, enfim, jogando no futsal italiano, cria também, do futsal aqui da LAF, aliás, diga-se, de passagem, o Jones veio para a LAF, o Edson veio para a LAF, mas, dá para se dizer, que o Ed Show é um cara que foi criado aqui na LAF também, porque ele começou realmente a desempenhar o seu futsal a partir de uma temporada que foi aqui dentro da LAF, teve uma oportunidade no ano passado, e esse ano que começou a arrebentar aí dentro das quatro linhas. Tu imaginou que do Acre para cá ia ser um negócio bombástico, assim, velho? Olha, cara, eu, não que eu tenha imaginado, mas eu trabalhei bastante, né, para estar alcançando esses objetivos, é, é uma coisa que eu trabalho muito assim, nos treinos, diariamente, nos jogos, procuro pôr em prática, então, era algo que poderia se esperar, sim. Tu, no último programa, quando tu veio aqui no Tá Em Jogo, comentou que estava com um cara que estaria sendo teu empresário, teu agente, né, o nome dele? Jason. Fiquei com medo de falar alguma coisa, tipo sexta-feira 13, tá, não sei, o Jason, então, que é um cara já conhecido do mundo futsal, que parece que até é indicação do próprio Marcelo Giba, né, que é um cara que conhece do Giba, como é que está sendo essa tua relação com ele? Ainda existe daquele programa para cá, ele já começa a fazer buscas por equipes, ou as equipes começam a buscar ele para sondar daqui a pouco o teu nome, e o que está passando hoje na tua cabeça, porque acredito que seja, obviamente, são sensações boas, mas deve ser um turbilhão de informação, cara, tu está com o quê? Com 15 anos hoje? O Edson é um cara novo, né? Quase, 16, 16. Então, na verdade, o Edson é um cara super novo, então eu acredito que um turbilhão de informações deva estar passando na tua cabeça, e não é uma coisa tão simples decidir o futuro da noite para o dia, né? É claro, nós conversamos bastante, sim, e eu procurei, eu falei com ele, eu procurei dizer para que ele meio que guardasse as coisas, se tiver aparecendo propostas, se tiverem times interessados para ele segurar, porque eu tenho um objetivo grande a curto prazo, que hoje é vencer o gauchão. Então, defendendo uma equipe aqui, a LAF, ter um compromisso importante com eles, até o final do ano, depois nós depois da temporada vamos sentar para conversar, então, eu estou procurando fazer isso, manter focado dentro da quadra para poder ajudar o máximo as companheiras. A LAF tem características que marcam muito esse grupo, e eu acredito que sejam impressões marcadas pelo próprio Giba, né? Ele é um cara que busca sempre ter a disciplina, ter o domínio do grupo, é um cara que é muito difícil ver gritando, ele é um cara que impõe o que quer através do diálogo com vocês, a gente já comentou aqui em outras edições do Tá Em Jogo, às vezes, parece que o Giba vai explodir quando vocês fazem lá um... Né? Né? Enfim, dá uma rachadinha, assim, dentro das quatro linhas, quando vocês estão chegando perto do banco, ele bate nas costas, vamos lá, tal, tenta incentivar e justamente usar o psicológico dos atletas, porque é um cara que estava dentro das quatro linhas há pouco tempo, jogou até faz uns 20 anos atrás, brincadeira, mas é um cara que parou de jogar faz pouco tempo, então, assim, o time é ágil, o time é veloz da LAF, é um time que joga para frente, a gente sabe que é também o time aguerrido, tem o Marcelo Giba, tem o próprio Jones, teve Rafinha, tem outros jogadores, o próprio Thiago, tem jogadores que são mais trombadores, são jogadores mais de força, do embate, mas é um time que joga para frente, que faz muitos gols, que é um time regular na hora de marcar esses gols, todo mundo faz gol, o Chico faz gol, então, o que agora o Giba vai ter que fazer para manter também um pouco esse ímpeto de vocês, de querer ir para frente, o próprio Edson é um cara que não é aquele cara que vai ficar lá atrás porque ele quer ir para cima, quer dar um drible a mais, o Jones é muito rápido, o que ele está passando para vocês, porque a CBF também tem essas características e também tem jogadores muito novos, e que tem uma vitalidade tanto, estão com uma saúde tinindo como o próprio Jones aqui já comentou antes. É, na verdade, ele nem precisa passar muito como ele já vem passando, não precisa mudar muito do que a gente fez o ano todo, eu acredito que agora é mais o lado psicológico, que a gente está numa reta final, a gente brinca até que se não aprendeu até agora, não aprende mais, agora no final do ano falta aí menos de um mês para acabar a competição. Vai acontecer que nem o Felipe Stefano era no municipal de Bramiceiro, se não aprender no início, depois já era. Então, ele tenta sempre passar as melhores coisas para nós, a gente vem trabalhando forte durante a semana, e agora na quinta-feira é a primeira decisão, é 40 minutos, mas a gente sabe que se a gente tiver um resultado positivo, nos dará uma condição muito grande e se vier um resultado negativo também não pode se desesperar, porque tudo vai decidir na outra quarta, se não me engano, que é o segundo jogo, na semifinal, e lá vai decidir, não vai ser no primeiro não. Pois é, e eles do lado de Lássia, aqui a gente tem um brilhante técnico, um cara que, a gente já vem falando há bastante tempo, que a direção da LAF vai ter que conversar muito com ele, porque é difícil manter o gibo, o cara deve ter muitas propostas, porque está fazendo um campeonato excelente, uma baita temporada na LAF, do outro lado lá também tem um baita técnico, que está chegando a decisão de Liga Nacional, tem um nome fantástico, o Marcos, Marquinhos, impressionou muito, muito bonito o nome dele, e, bom, do lado de lá, a gente sabe que tem um time que tem tradição, tem camiseta, mas isso é assunto para depois do intervalo, daqui a pouco eu quero saber justamente dessa questão de como é que a CBF pode estar se portando, o Jones já é um cara que já tem contatos lá dentro e tudo mais, mas uma coisa que eu não poderia deixar de perguntar e a gente comentou com ele aqui no intervalo, que ele como o cara que é o Eduardo Mãos de Resoura, lá do time, que faz todos os cortes capilares, como é que tu consegue fazer o teu próprio corte de cabelo, Jones? É, esse é um pouquinho mais complicado, né? Eu tenho, primeiro eu uso o espelho na frente, né? depois eu uso o espelho traseiro, no caso, dois espelhos, mas é meio complicado, só que eu, é um hobby, né? Eu gosto, eu faço com prazer e é aquela coisa, se eu errar o meu cabelo não tem problema não, porque não vou ficar bravo comigo. É verdade, até porque se tu ficar bravo contigo, né? Meu Deus, mas tem que ter dois espelhinhos, então, o frontal e o da traseira. É, isso aí, daí pra mim acertar, traz, né? Às vezes eu peço ajuda pra um colega ali, ah, corta aqui um pouquinho que eu não consigo enxergar, mas normalmente eu que faço todo esse lado aí. Sim, beleza, mas tu nunca quis trabalhar de cabeleireiro profissionalmente? Não, 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 é um hobby mesmo, eu gosto, na outra equipe, eu também já cortava dos meninos, então, cada ano que vai passando eu vou e mostro o meu dom, digamos assim. Vai aperfeiçoando, tá fazendo também tinturas, né, e pintando também, o cara que foi responsável por aquele espetáculo também que a gente viu do Adriano, né, com o cabelo amarelo, um troço muito bonito, né, parabéns pro Adriano, foi fantástico, próprio o Jones também com a cabeça amarela, foi obra tua, né? Não, foi, foi de um amigo meu, né, que ele tinha a cabeça branca, é o Baranha, do Jaraguá, o goleiro, e ele mora em Horizontina, onde é a minha cidade também, e ele pediu pra mim, ah, tu gostou mesmo, então vamos fazer, tá, vou fazer, daí acabei fazendo, e o Adriano veio na onda, aí ele gostou também, mas durou pouco, durou em média de cinco dias, aí não durou muito mais do que isso, não. Mas nem explica pro pessoal de casa como é que faz, só, né, vai que o pessoal resolve sair, mas deixa assim, daqui a pouco tem mais, tá em jogo, então não sai daí, que daqui a pouco tem muito mais informação, tomara que não capilares, de futsal só, depois do intervalo. Aí voltamos, mais um bloco do Tá Em Jogo, aliás, TV Univates, no canal 15 da NET, de Lajeado, Sinal Digital, e quem quiser assistir o nosso canal, é hdunivates.br, barra TV, nossas formas aí de tu conseguir sintonizar, todos os outros programas, além do Tá Em Jogo, tatatatatatatatatatatatata, toda aquela história de segunda-feira, é simples, youtube.com.br, TV Univates, e também tuas formas de estar entendendo e vendo tudo que, ah, que bonito, e vendo o que acontece, vendo tudo que acontece aqui na TV Univates através do facebook.com.br, TV Univates, muito boa a sincronia hoje aqui na TV Univates, maravilha, aí tu segue por aqui, porque o jogo é decisivo e a gente tinha aí no ponto, acredito, uns gols bonitos da LAF. Se a gente puder estar rodando novamente, lances, olha só. Esse aí é o fantástico Ed Show, dando aquela clássica lambreta. Aliás, Edson, só para te avisar, tu está devendo aqui para a TV Univates. Essa imagem aí que rodou o mundo inteiro, essa imagem da TV Univates, então tu deve aí alguns baurus para o Fernando Timites, que foi ele que gravou esse lance. Esse aí para mim foi o Felipe Stefani, que foi gravar esse lance, foi tu? Está aí, mais uma lambreta do Ed Show. Contra quem é esse jogo aí? Atlântico, contra Atlântico. O que é aquele etapa de Jardim? O que é aquele cara ali? É o Keké e o Dudu. Aí o Keké, esse jogo estava incomodando. Aí é um jogo apelha estadual. Acho que foi uma das únicas partidas no Claudião agora, nessa última etapa. O gol quase simples, né? Agora que eu sei da história, eu vou contar do cara que mais usa laque no time da Laf, que foi o Thiago. Ele está vibrando porque ele, com certeza, não fez nada no cabelo, depois desse golaço de bicicleta, graças ao laque que ele está usando. Aliás, só para deixar claro para o telespectador que o jogador da Laf não usa gel, usa só o laque, que tem maior qualidade. Esse é o golaço do Bip, né? Esse foi impressionante. O cara matou no peito um lançamento do Chico, que na verdade, às vezes, tem bastante força, né? É quase um tiro. E aí a bola... Com a perna esquerda. Hã? Com a perna esquerda ainda. E aí o Bip, eu acho que se fosse outro ali, alguém mais no meu tamanho, o Jones, o Ed Show, o Tininho, acho que desmanchava ali. Foi um tirambaço, o Bip, obviamente, é grande, matou no peito, virou e fez um golaço de bicicleta. Esse aí, o time da Laf, que está fazendo uma baita temporada esse ano. Acho que o grupo, direção, comunidade, a gente sempre fala isso aqui no Tá Em Jogo. O próprio Pipe, né? Que hoje não está de novo conosco aqui. O cara está impressionante. Final de ano, o Pipe está em tudo que é festa e está sempre com a paionese dele. Impressionante. Um abraço, Felipe Schmidt. Daqui a uns dias, com certeza, está de volta conosco aí. Está numa correria. Papai Noel dele vai ser enorme esse ano. Mas a gente comentava aqui com o próprio Felipe. Se a gente for analisar, desde lá de início, o que era uma aposta, esse grupo da Laf, que é a primeira vez de Liga Nacional, acho que ninguém poderia imaginar, apesar de querer, que iriam acontecer esses fatos. Talvez de ter passado etapas de Liga Nacional, talvez sim. De ter buscado títulos e estar buscando em estadual, ok. Mas, lá no início da temporada, pensar que lances como esses, que o Edson ia ser um dos caras indicados à revelação da competição de Liga Nacional, que a gente tivesse um time tão regular, que fosse tão difícil agora para manter esse grupo pela qualidade, e isso acho que acabou se tornando de um sonho uma realidade, né? É, com certeza. A gente foi cinco jogadores que vieram compor o time da Laf esse ano, né? E a gente sabia que a Laf já vinha fazendo bons jogos na Série Ouro. E todos os outros jogadores que vieram para cá já tinham a experiência de jogar uma Liga Nacional. e eu e o Silva, a gente já veio de um título do cauchão, né? Então, a gente já sabe bem como funciona. E a gente ficou muito feliz e vim para cá, tinha jogadores expressivos e os jogadores da Laf eram muito competitivos e a gente apostou muito. Venho para cá com a aposta de todo mundo, né? Muitos acreditavam em nós, como não também. Tinha aquela aposta, ah, será que vai dar certo? Será que não? E a gente provou mais uma vez que pode, né? A gente sabe que não é a melhor estrutura do Brasil, mas é o que eles conseguem. A gente fica muito feliz com tudo que eles fizeram e estão continuando fazendo pela gente. Pois é, Edson. Acho que daria um programa inteiro, talvez um jogo especial, assim. Queria saber o que é a vida de um atleta, né? Porque eu acho que quando o cara que está em casa, assistindo o programa, ele olha vocês falarem e tal, bom, lá o jogador da Laf e tal, ele vai lá, ele tem que fazer gol, mas ele só imagina o cara na hora da alegria, na hora da vibração ou na hora de uma eliminação, mas imagina um jogador dentro das quatro linhas disputando alguma coisa. Mas não sabe muitas vezes o que é a dificuldade de ter que abdicar de outras coisas, de uma vida social, às vezes, de ter que, sei lá, de não poder viajar porque tem jogo toda semana, de muitas vezes estar longe de familiares. como é que é para vocês viverem um mundo de jogador de futsal, até para que as pessoas em casa e que daqui a pouco têm filhos que sonham com isso, pensem bem porque é uma realidade muito bacana, linda, fantástica para quem almeja e consegue, mas também é uma realidade que todo mundo tem que estar ciente, que é complicada, é difícil, não é impossível, mas o pessoal realmente tem que se dedicar muito, né, para conseguir isso. Sim, tanto é que grande parte do nosso time é de fora, né, então a gente abre mão de família, abrimos mão de muitas coisas, às vezes festas com a família, com os amigos, tal, e para se dedicar ao sonho, né, a uma coisa que você ama fazer, que você adora fazer, então é complicado, né, mas para quem, para a gente que gosta, eu acho que é um prazer, cara, acho que não tem muito sacrifício nisso, né, a gente que gosta de trabalhar ali todo dia, de jogar o futebol, o futsal, né, mas para quem começa assim é complicado, porque imaginar só dentro de quadra, ah, fazendo gol que nem você disse, não é bem assim, é um pouco complicado mesmo. Pois é, muitas vezes é, faltou um minuto para encerrar o programa, mas é superador, né, Jones? É conseguir passar por cima de lesão e com dor para o jogo e saber que o time precisa de resultado, o grupo precisa de resultado e na verdade você é mais uma peça de uma grande engrenagem, que se o cara do lado não te ajudar a cobrir uma marcação, tudo pode ir para o espaço um ano inteiro, ou seja, todo mundo com atenção redobrada para esse jogo contra a CBF, né? Ah, com certeza, né, o lado mais difícil de tudo isso, eu acredito que seja uma lesão, né, tu ficar um mês longe daquilo que tu gosta é muito complicado, depois tem todo aquele lado de tu se adaptar novamente, mas acho que tudo isso aí tu tem que passar por cima. E falando um pouquinho do jogo, a gente está preparado sim, a gente sabe que a gente vai jogar contra uma grande equipe, uma equipe que vem fazendo muito bonito, não só no gauchão como na Liga Nacional, tanto que eles classificaram em primeiro nas duas competições, mas a gente vai deixar acontecer o jogo, né? Acho que a pressão está no lado deles, é eles que têm a camiseta grande, eles que são os melhores, então vão deixar um pouquinho eles, digamos, se achar, né, que o que a gente conseguir agora, a gente vai ficar muito feliz, pode ter certeza. Corte novo, capilar, não vai ter para essa partida? Olha, vamos dar uma pensada aí, vamos conversar com o grupo e de repente sai alguma coisa. Está certo, uma comemoração vai ter, Neto? É, vamos planejar uma comemoração, se Deus quiser. Então tá, galera, está encerrando o programa, queria agradecer mais uma vez a direção da LAF, que sempre cede os jogadores, sempre com muita atenção e carinho aqui também à TV Univates. A vocês, muito obrigado, Edson, valeu, cara, boa sorte, já te falei outras vezes, sou teu fã, o pessoal da TV Univates gostava muito do teu jogo, até porque a gente consegue mandar as imagens para todo mundo, né? Lambretta continua fazendo, isso aí que é fantástico, mas valeu, obrigado pela participação, boa sorte para vocês, que dê tudo certo, que recebe uma vitória quinta-feira e depois, na próxima semana, uma tão sonhada classificação para uma final de estadual. Agradeço, né, Marcos, mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui, vocês são pessoas bacanas demais e aproveitar e convidar o torcedor, né, que vem abraçando o futsal de Lajeado, vem nos apoiando bastante, então acho que vai ser o jogo mais decisivo do ano para nós, para a LAF, para a cidade de Lajeado, então pedir aí que eles vão ao ginásio nos apoiar como estão vindo fazendo, não tenham dúvidas que vai ter um grande número de torcedores lá e nós vamos fazer de tudo para conquistar essa vitória e a classificação consequentemente, né? Então muito obrigado mais uma vez aí e sempre que precisar estamos aí. Tá certo, Joanes, valeu, meu, boa sorte para vocês que dê tudo certo, arrebenta e continua mandando ver também nos cortes aí porque o pessoal está afinado também, o Edson de Lajeado é algo esplêndido. Com certeza, né? Agradecer também pelo convite e quando precisar a gente volta e eu faço as minhas palavras a do Edson, né? Que agora o que nos falta é o torcedor, o torcedor está junto com a gente, o ano todo ele esteve e tenho certeza que vai estar agora para a gente conseguir coroar junto, conseguir passar de fase junto e se Deus quiser com o título que seria, acho que com chave de ouro a gente fecharia o ano. Com certeza, valeu, boa sorte para vocês que dê tudo certo, a TV Univates vai estar junto, vocês sabem disso, a gente volta na próxima segunda-feira ao vivo com mais uma edição do Tá em Jogo, você já sabe, é o canal 15 da NET de Lajeado, o sinal digital, que beleza, amanhã tem reprise, dê manhã na quarta às 9h30 da noite, tá encerrada essa edição, lembrando, quinta-feira, jogo importantíssimo, a LAFIA CBF, 8h30 da noite, complexo esportivo, tá só R$10,00 o ingresso, corre lá, adquire o teu, que com certeza vai ser uma partidância. Valeu, obrigado, até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri